Eu sei que Eu sei que ando falando que eu sou malandro, não tenho gostão Que não trabalho, não faço nada, não tenho emprego pra ganhar o pão Que vivo pra morrer de fome, maltrata meu nome e eu não sei porquê Linguarudo, não seja viado, olhe pra seu rabo, não deixe crescer Linguarudo, não seja viado, olhe pra seu rabo, não deixe crescer Vão para o inferno, procure o que fazer Deixe o minha vida, corte o mal antes de crescer Vão para o inferno, vivam lá como quiser Linguarudo, fofoqueiro, mariquinha, você é Linguarudo, fofoqueiro, mariquinha, você é Eu sei que ando falando que eu sou malandro, não tenho gostão Que não trabalho, não faço nada, não tenho emprego pra ganhar o pão Que vivo pra morrer de fome, maltrata meu nome e eu não sei porquê Linguarudo, não seja viado, olhe pra seu rabo, não deixe crescer Linguarudo, não seja viado, olhe pra seu rabo, não deixe crescer Vão para o inferno, procure o que fazer Deixe o minha vida, corte o mal antes de crescer Vão para o inferno, vivo lá como quiser Linguarudo, fofoqueiro, mariquinha, você é Linguarudo, fofoqueiro, mariquinha, você é Linguarudo, fofoqueiro, mariquinha, você é Linguarudo, fofoqueiro, mariquinha... Linguarudo, fofoqueiro, mariquinha, você é